Não Me Fales Nesse tempo de quimera eu era Como simples a sucena pequena Pura como a luz da lua Era a menina bonita Do princípio ao fim da rua Viva azul aos quadradinhos Fita de laços De ir para a escola Hoje sigo outros caminhos Fiz dos teus braços Uma gaiola Canções alegres que eu tinha Que eram da moda Só sei cantar Olha a triste viuginha Que anda na roda Que anda a chorar Era a irmã daquela fonte de fronte Aprendi a tegar ela com ela Tudo na vida mudou Porque um dia tu passaste Passaste e a fonte se pôr Meu cantarinho de barro bizarro Fosse lá pelo que fosse Quebrou-se Passaste a chamar-me a tua Desde então não mais pisei As pedras daquela rua Sempre prefiro que te cabras Falar-me das horas de hoje No passado não fale Fique-se Fique-se Fique-se